Um passo importante para a modernização da televisão foi dado hoje. Brasília agora só tem sinal digital. O sinal analógico está sendo substituído em etapas em todo o país. A partir de hoje, a imagem de Brasília vai mudar. Vai ficar mais bonita, mais limpa, clara. Não, não estamos falando sobre política. O papo aqui é TV digital. Brasília é a primeira capital do país a desligar o sinal analógico e deixar funcionando somente a tecnologia digital. Com a TV digital, o telespectador tem a garantia de mais nitidez na imagem e no som, sem aqueles ruídos ou chiados que atrapalham. Além de imagens mais nítidas e som com qualidade melhor, o sinal digital, que é gratuito, também permite que o telespectador tenha mais interatividade com o conteúdo que está assistindo. Como, por exemplo, assistir televisão pelo celular. Em Brasília, cerca de 8% das casas ainda não estão preparadas para receber o sinal digital. Mas a expectativa é de que, assim que a TV analógica saia do ar, quem não adquirir o conversor corra para pegar o seu. O governo disponibilizou kits com conversor, antena e controle remoto para famílias cadastradas no programa Bolsa Família. E ainda tem kits para distribuir. Cada televisão precisa de um kit diferente para funcionar. Os aparelhos mais novos de TV normalmente já são adaptados ao sinal digital. Mas, mesmo assim, é preciso ter uma antena que receba sinal UHF. Aos poucos, o sinal analógico vai ser desligado em todo o país até o final de 2018. A cidade de São Paulo e 35 municípios serão os próximos a terem apenas tecnologia digital. Segundo o ministro das Comunicações, o Distrito Federal e o Entorno servirão de exemplo para os paulistas. Brasília, a partir de agora, serve de exemplo, serve de piloto para o que vai acontecer em todo o resto do Brasil. A partir de amanhã, começam os trabalhos para que esse mesmo projeto seja implantado na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. São Paulo vai ter o sinal analógico cortado no dia 29 de março. O presidente da Abratel, Luiz Cláudio Costa, defende que o desligamento seja feito na data prevista, sem adiamentos. Apoiamos que seja mantida a data de 29 de março para desligar o sinal analógico em São Paulo porque acreditamos que a população brasileira vai estar plenamente preparada, a população paulista vai estar plenamente preparada no dia 29 de março para assistir apenas a TV digital com muito mais qualidade e todo mundo já sabe disso.